Conseguido com o BDM de hoje, vocês reconhecem esse carro aqui pelo painel Quem arrisca falar que carro é esse? Eu vou tampar aqui o volante Quem arriscaria falar que carro é esse aqui? Vou mostrar o teto Teto solar Janelinha lateral no teto Carro que é? Lang Rover Defender Eu estou fazendo uma avaliação para a compra desse carro para um cliente meu Rapaz, sabe qual que é o projeto do cara? Do cliente Ele quer dar a volta ao mundo Com o carro Ele quer andar pelo mundo de carro E aí ele perguntou que carro que ele vai Eu falei, cara, eu Já aconselharia qualquer carro da Toyota Porque os carros da Toyota Tem peça no mundo inteiro Aí eu falei, uma Defender Também tem peça no mundo inteiro O único problema é que essa Defender brasileira aqui Ela tem motor HSD Aquele motor 2.5 que não prestou Nas F1097 E ela tem o mesmo motor Max Esse motor não é bom E esse carro aqui é um exemplar desse E eu estou fazendo para ele aqui E eu estou fazendo para ele uma avaliação para ele comprar Aí qual que foi o que eu deduzi Eu falei, cara, para você fazer uma viagem de carro pelo mundo Você tem que achar um carro global A Defender é um carro global? É impossível que você tenha assistido algum filme da África Que você não tenha visto a Defender no filme Eu vou parar ali E vamos dar uma olhada em volta dela Só que esse motor aqui é brasileiro Entendeu? Se ele estiver lá na África do Sul Se ele estiver lá na Guatemala E não tem problema nesse motor Onde que ele vai arrumar peça para ele? Ele vai ter que ligar para mim aqui Ou mandar para ele Então, o que eu quero dizer com isso? Eu falei, o carro tem que ser global Tem que ser um carro com manutenção Porque uma viagem dessa aí É muito severa E com certeza Vai exigir do carro Vai exigir de vocês Vocês tem que andar Tem que ter peça, freio, suspensão Coisas do tipo Para Para Fazer uma viagem como essa Vai ter que ter manutenção Ele está pensando em gastar 6 meses Ele quer ir até na China, pessoal Quer ir até na China Falei, olha que coisa boa, hein? Deu até uma Uma inspiração Já pensou, gente? Uma raio-lo-cona aí Ou uma raio-lo-cona Como disse o Patrick Elton Uma raio-lo-cona Dando a volta ao mundo Rapaz Legal, hein? Eu estou testando aqui o Estou fazendo um teste para ele de campo Fazer um RTC para ele Estou sentindo barulho no freio Barulho na suspensão Folga No cardan Alguma coisa do tipo Vou parar aqui, pessoal Para a gente fazer uma análise do carro agora Olhar esse carro por fora Com certeza Com certeza Vocês já viram esse carro Já nos filmes Da África Isso aí é Certeza Esse carro aqui é onipresente Em filme De aventura Vejam lá Defender aí É uma nave Fora de estrada Só que eu estou achando Ela me tem uma bandeira Bandeirantona De gravata Para fazer uma viagem Como essa Não sei se ele aconselhava Não é mesmo? Porque você também tem que ter conforto, né? Ó London Bom, todos sabem Que a Defender é um carro Inglês, né? Vou chegar lá agora Vamos levantar ela no elevador E vamos Vamos fazer uma análise agora A parte de baixo Estou escutando um barulho, pessoal Embaixo Land Rover na foto Gostei da cor Uma cor que remete ao Carro militar, né? Então é isso aí Bora lá Beleza? VDM no A A variação de compra Para dar a volta ao mundo de automóvel Legal, né? Voltando a falar da Defender Vê se vocês conseguem escutar o barulho na troca de baixa Escutaram? Truca Vamos chegar na sala de chão ali, ó Naquele trecho de chão Para a gente Escutar o barulho do carro internamente Vamos lá Escutaram esse barulho mais agudo? Agudo não Mais grave Barulho mais forte, ó Na troca de marcha Escuta Aí Quando arranca de primeira Fica mais evidente Deixa eu parar nessa faixa de pedestre aqui Escutem comigo aqui o barulho, ó Parei Vamos arrancar Escutaram? Ó De novo Eu que estou dirigindo aqui, pessoal Dá um soco Parecido com Parecido com Cartão desfolgado Ou alguma coisa do tipo Vamos procurar Vamos ver o que é aqui Vamos chegar lá Vamos levantar o carro Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Neto Falo da Águia Auto Mecânica De Sinaldo do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM E esse BDM Internacional Como vocês viram no vídeo de introdução Nós temos aqui uma Land Rover Defender E esse cliente pretende fazer a volta ao mundo de carro E como ele me ligou antes Perguntando que carro deveria comprar Eu disse Compre um carro global Porque vai ter péssima manutenção em qualquer parte do mundo Muito bem Um dos carros é essa Defender aqui Como vocês viram Deu uma volta nela Fazer uma pré-avaliação E O carro não está Legal, galera Não está Não aproveite Por quê? Segundo o Odômito Esse carro está com 33 mil quilômetros rodados Está com folga na caixa de direção Folga e vazamento Vazamento no motor Mas esse motor aqui É aquele HSD Maxon Que na F1097 Não aprovou A suspensão precisa fazer Vazamento no câmbio Na parte de tração Folga no cardan E aqui na traseira E aqui na traseira tem aquele barulho Que eu ainda não descobri Onde está o barulho Eu vou baixar Porque eu estou Acreditando que nesse pivôzão Aqui da suspensão Tem um triângulo Um tensor triângulo Aqui em cima do diferencial Ele está preso no diferencial E sustentado ali No chassis As buchas De suspensão dianteira Também estão Ruins Essas buchas aqui Deixa eu pegar uma espada Essa luminosidade aqui Essa bucha aqui pessoal Com folga Claro É um carro 2001 Não é mesmo? Mas como eu falei Esse carro tem esse motor Aqui Que não é um motor global E se precisar Da manutenção Precisar De um serviço Lá Lá no Canadá Como é que faz? Então Esse motor aqui Como eu estava Comentando com vocês Esse motor É um motor brasileiro Então Como é que a gente faz Para fazer a manutenção Dele lá no Canadá Já pensaram nisso? Com uma viagem como essa Da volta ao mundo de carro É uma baita de uma viagem Eu acho que eu vou colocar Esse inquisito Nos meus sonhos De consumo Mas tem que ser um carro global Beleza galera? Para mim Eu aconselhei Uma Hilux Vamos Acho que é o primeiro carro Que ele trouxe para a gente Fazer uma análise Se Se compensa pegar Vou baixar Agora Vou dar uma olhada No Dá uma olhada No motor E nesse barulho Está vendo aqui Que ela tem uma manga De eixo Suporte do terminal E esse lado Também tem Muito bem Isso ocorre porque Quando esse carro É importado para países De mão inglesa Essa Barra transversal aqui É ligada Deste lado Aí a caixa de direção Que está Aqui na nossa mão Do lado esquerdo Passa a ser instalada Deste outro lado Do lado direito Aí por isso Que ele vem com essa manga De eixo assim Que dependendo do país Onde ele irá rodar É colocado A caixa de direção Do lado Que se faz necessário Essa hora do dia Tem essa luminosidade Aí Mas vamos lá E aqui pessoal Nós estamos com o capô aberto Do nosso Defender Ó Motorzão Land Rover TDI Turbo Charging Direct Injection Rua máquina Só que é só um tapete Tá Só uma cobertura Embaixo tem ele aí Ó O Max Eu posso estar enganado Galera Mas esse aqui é o Max HSD Aqui a prova Motor Max Que Equipo F1000 Fabricado no Brasil Pela Fabricante De motores Não sei o que Aqui ó Tem aqui escrito aqui Fabricado no Brasil Aqui tá umas letras apagadas Ele mesmo galera Motor Max HSD É o próprio Esse tapetinho Que é só pra dar aquele Charme Tira a vareta aí Vamos mostrar pra galera Em si A vareta A gente viu aqui galera A vareta do óleo Tá baixo Tá vendo Bem próximo ao mínimo Aqui Pra mim no nível mínimo Ou o motor Tá baixando o óleo Ou tá próximo da troca A gente não vai saber Motor O carro já tá aqui Uns 10 minutos parado Aqui E tá aí O nível bem baixo Então Eu acredito Que esse carro aqui Não é um bom carro Pra fazer essa viagem Mundial aí Até porque Tá O aditivo A parte de arrefecimento Olha o reservatório Como é que tá sujo Vou abrir não Tá quente Mas enfim Então galera É isso aí A avaliação pra compra Do Defender Bichão Falou Então é isso turma Estamos novamente aqui Fazendo um vídeo De teste rodoviário O RTC da Águia Relatório técnico de campo Nós vamos Estamos aqui Na estrada da Carmen Fazendo o teste Rodoviário Daquela Railou Que dos Bicos Esse teste Pessoal Ele é um teste De desempenho Ou seja Nós precisamos Fazer uma corridinha Com o carro Pra testar Porque inclusive Foi o que o cliente Pediu Já tava muito fraco E aqui agora A gente tá testando O veículo Desempenho do veículo Então pessoal O carro O carro Temos um teste Agora de desempenho Tá Jota 10 Tem uma quilometragem Muito boa Tem um desempenho Muito bom O carro Tava nem chegando A 100 por hora Aí foi trocado Os 4 Bicos Como vocês sabem Esse aqui é aquele Bico exclusivo Doando exclusivo Só tem ele E portanto É uma peça Um pouco mais Difícil de achar Mas a gente acha E aproveitando Esse carro aqui Deixa eu mostrar pra vocês Vocês já viram Carro com sintoma De balanceamento Como é que fica Já viram Vou mostrar pra vocês Agora então O carro Quanto precisa Fazer balanceamento Fim aqui na minha mão Aqui E no meu relógio Pessoal Estou aqui A 90 por hora O carro Começa a vibrar O volante Fiquem olhando Só um momento Espera aí Deixa eu dar Uma curva aqui Filma Uma frente ali Vai ter uma curva Galera Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui como é que fica Olha lá Olha a minha mão Vibrando Olha a minha mão E o relógio É aqui Aqui O volante Foi fazendo assim Não sei se vocês conseguem Ver na imagem Esse carro Esse carro Tá precisando fazer Balanciamento Olha lá Olha o meu dedo Olha lá Olha o relógio Olha o relógio Olha as costas Da minha mão ali Olha como é que tá vibrando Percebem Agora eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês Outro defeito do carro A placa O defeito do freio Quando o disco de freio Tá empenado Tá empenado Vocês sabem Quando o disco de freio Tá empenado Vou mostrar pra vocês Agora Sintomas de Disco de freio empenado Esse sintoma aqui Essa vibração Na minha mão Que vocês estão vendo É o balançamento Isso é o balançamento O disco de freio É esse agora Quer ver? Deixa eu aumentar O embalo do carro Agora eu vou pisar no freio Pessoal Foca o volante Eu vou pisar no freio Vou ficar com as mãos Assim Olha Olha Vocês viram A minha mão Vibrando Quando pisa no freio Isso é sinal de disco De freio empenado Pessoal Vamos fazer de novo Aumentar o embalo Vou pisar no freio agora Olha Tá vendo o volante? Olha o volante Olha o volante Olha o volante Tá vendo? Quando pisa no freio Faz essa vibração Que vocês viram No volante É disco de freio Empenado Em 90% dos casos Quando é campana Ou disco de freio Traseiro Empenado A vibração Você sente ela No banco E uma ressonância Que vem da traseira Do veículo Quando você sente Na frente E no volante É disco de freio Empenado E aquela primeira vibração Essa que eu tô fazendo Agora ali Na minha mão Olha lá Olha lá Aquela vibração Eu tô acelerando Então essa é balanceamento A de freio É quando o freio está acionado Essa é a diferença Se você estiver acelerando De carro que vai vibrando É balanceamento de rodas Se você pila no freio E vibra o volante É disco de freio Empenado Na maioria dos casos Ou alguma outra deficiência Do sistema de freio Eu já peguei Por exemplo O rolamento Da tração dianteira Da Hilux Quebrada Com folga E quando eu pisava No freio Ele vibrava Pode ser também Rear Mas isso aconteceu Novamente Vou pisar no freio Olha a vibração Olha Olha Tá vendo o volante Vocês viram o volante Tem vendo Quando pisa no freio Novamente Olha E outro defeito Que eu vi no carro Ele tá dando Uma leve puxada Pra direita Quando pisa no freio Já pode estar relacionado Ao disco Quando o disco Tá empenado Ele não dá Uma frenagem precisa E talvez seja O disco O disco Esquerdo Empenado Enfim Então Eu tô entrando No tradição Que agora Vamos manobrar E voltar Eu não vou até Na estrada da Carmen Não precisa pessoal Porque aqui é só O desempenho mesmo Eu já percebi Que o desempenho Ficou bom E descobrir Esses dois defeitos Do carro O que nós vamos fazer Agora Vamos ligar Para o cliente E vamos falar Para ele Que após O teste rodoviário Foi descoberto Porque O veículo deles Precisa fazer Um balanceamento De rodas E trocar O disco De freio Dá para dar Um passe Do disco Fazer a famosa Retífica Como tem uma Máquina Que estão usando Agora Eu fui ver Aquela máquina Na Automec O preço De promoção 28 mil reais Sem base É muito difícil Alguém Querer fazer Um passe De 300 conto Num carro Então pessoal Estamos Voltando Agora E fica Aquela dica De ouro Que eu não falei Ainda Eu acho Se inscreva No canal Está gostando Do nosso conteúdo O que você está achando Do nosso conteúdo Fala aí nos comentários Estão gostando Faça alguma crítica Faça alguma pergunta Estou com uma sugestão Um elogio também Por que não Se inscreva No canal Ativa o sininho Vai ter as opções De ativação Do sininho Só escreve Todas Clica todas Dá o like No vídeo O like É muito importante Galera O like O gostinho O joinha Que ele olha E compartilha Nas suas redes sociais Vamos bombar O canábis Só está com 769 É a última vez Que eu vi Temos que chegar Nos mil inscritos E depois Mil Dez mil Cem mil Beleza É isso aí Valeu Vocês já viram Vocês já devem ter visto Como que madeira Transportada Pois é Um caminhão de tora Na nossa frente Pegou aqui No interior Nas fazendas E está levando Para a cidade Para fazer Serrar Olha aí Que beleza A riqueza Do Mato Grosso Do mundo A riqueza Do mundo Glória A riqueza A riqueza A riqueza o pessoal e outra e mais um item que a gente vai testar nesse carro aqui era a cinta do airbag lembram? a gente trocou a cinta do airbag dele que eu mostrei ela ali estava no banco de trás pois é um dos sintomas que faz a cinta do airbag indicar que ela está com defeito tirando a própria airbag que está no painel é a buzina que não funciona e a gente trocou a cinta do airbag e a buzina voltou a funcionar teste da buzina é tão difícil né olha só escutaram aí? é muito difícil ter essa da buzina e outra dica pessoal uma dica de uso do câmbio tomate da Hilux está vendo aqui essa letra L2 3D? o que você deve fazer para usar essas outras posições da alavanca? esse L aqui quando você estiver usando 4x4 e reduzido num atoleiro muito brutal você coloca a sua alavanca nessa posição o 2 também que ele vai sair da primeira e vai para a segunda no máximo no passo de segunda quando estiver na posição 3 aqui que a alavanca muda de posição tá vendo? na posição 3 o câmbio só entra até na terceira marcha na posição D ele entra na quarta marcha e a quarta marcha é overdrive aí ela é aquela marcha longa quando você estiver puxando uma carreta com cavalo com barco com jet ski com moto com food truck ou alguma coisa do tipo aí você faz o que? para arrancar principalmente se for muito pesado você coloca no L você coloca no L depois no 2 depois no 3 depois no D aí você cambia o carro entendeu? eu vou falar sobre isso cambia o carro automático pois é essas outras posições da alavanca aqui pessoal também são feitas para usar então ela é dica quando você principalmente essa de se você estiver puxando algo pesado com a caminhonete L2 3D beleza? está vindo um carro ali atrás? senão ele ia parar aqui para a gente fazer uma simulação vamos aumentar uma ruinha aqui e vamos fazer uma simulação ó aqui olha que dá uma alavanca aqui ó vamos supor que você está com um trailer pesado no carro certo? está um trailer pesado puxando você coloca no L e sai na mesma rotação que era a hora de entrar na segunda você coloca na segunda ó o carro trocou de marcha tem um cruzamento vamos ter que parar você coloca na segunda aí na mesma rotação que o carro ele pediria na terceira você vai e coloca na terceira gol do cruzamento galera muito cuidado cruzamento né e na mesma situação que o carro pediria uma quarta você vai e coloca a quarta do carro nesse caso é a overdrive beleza? beleza? então é isso aí pessoal a cinto verbeg foi trocada ficou bom e a dica do uso do câmbio automático tranquilo? tamo junto! vaiガank! o o o o o o E aí turma, beleza, olha quem chegou, a Cherokee, é aquela Cherokee, fez orçamento, chegou as peças hoje, vamos dar uma olhadinha na suspensão dela ali, mas antes temos uma Hilux aqui pessoal, daquelas Hiluxinhas, antiguinha, vai trocar a bomba de direção e o reparo da caixa de direção, não tirou ainda, assim que desmontar eu mostro para vocês, tranquilo? Não na Cherokee aqui, e Cê, como é que está aí? Estamos aqui mexendo aqui, desmontando aqui, o Messi não olha para o lado, tem que estar com o farol ligado, olha o amortecedor pessoal, vocês lembram do vídeo anterior, olha como é que está tudo estrunchado esse amortecedor, e a bandeja, veio completinha a bandeja, e qual é a bandeja dela, Messi? Aqui as bandejas aqui pessoal, essa bandeja não tem lado, veio duas bandejas, mas não tem lado, assim o famoso R e o L, R é lado direito e L é lado esquerdo, R é right e L é late, light, algo assim do tipo, a torre do amortecedor já foi tirada aqui, os discos a vai mandar dar um passo, vai ficar pastilha também, pessoal, e aqui está ele, o menino chinês, trocando o amortecedor, você está montando aqui, isso aqui é a mola dela ou mini? Mini? Menino chinês, aqui a mola dela, pega o amortecedor velho, põe na pancada, olha o pessoal que tinha alguma ação aí, só o amortecedor, um dos sintomas do amortecedor é vazamento de amortecedor com defeito é vazamento, amassado, sem ação, coisa do tipo, esse tem um vazamento brutal e, olha o vazamento aí, marca na haste, como eu já falei para vocês em outro vídeo, olha lá, marca na haste e ação, pelo que eu estou vendo, está zero essa ação, hein, Chine? Empenado também? Vamos pegar mais de lado aqui, assim, abaixa ele aí. Olha lá, travou ali, olha onde está empenado, ó, sem ação, travado e empenado, pessoal, ou seja, esse amortecedor aqui chegou na última das últimas das últimas, né, menino chinês? Repassou o furacão Katrina aqui, eu acho, na oficina, de vez em quando dessas bagunçadas geral aí, e aqui o Alex, o Alex gosta de dizer no vídeo, se eu soubesse, ele até briga para filmar ele, aquele motor, o motor já, certinho, bonitinho, como vocês podem ver aqui, o cárter pronto, o motor está 90% montado, galera, cabeçote chegou, já está no lugar, a junta do cabeçote, já está no jeito para ir, como vocês podem ver aí, serviço padrão, né, cara, não é modéstia à parte, serviço impadronizado, né, não vai cavar não, hein, aqui o outro motorcedor cheiro, que esse aqui é o novo, olha, o mexer está tirando daquele lado ali, e já vamos colocar, o China está montando um novo ali, já está outro novo aqui para colocar, a Hilux do Bico, como vocês sabem, já está pronta, vocês acompanharam o vídeo de teste dela aí, então, é isso aí, pessoal, deixa eu desligar aqui agora, que eu vou abaixar a luz, está com luz alta, vou abaixar a luz, para poder falar olhando para a câmera, beleza, senão atrapalha as vistas, aí pessoal, o voyaginho, está pronto, vamos entregar para o cliente, a garbosa, até essa tritão aqui, toquei lá para fora, não cabe dentro da oficina, está com problema no freio, galera, está com problema não dá pedal nem aval, pelo visto, está com problema no módulo da ABS e no cilindro mestre, aí acredito que amanhã eu vou fazer o serviço dela, beleza? Então, pessoal, é isso aí, vamos encerrando mais um BDM hoje, e aquela dica de ouro, pessoal, está gostando do conteúdo? Vamos fazer o canal Crestê, gente, está entrando aí em média entre 5 e 10 pessoas todo dia, vamos embora, ótimo, uma pessoa por dia está bom, já é mais um na nossa família BDM, eu quero fazer uma grande família BDM, que vocês conversem, que vocês debatam, que façam perguntas, que participem, mas para isso eu quero que você compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais, no WhatsApp, é, no WhatsApp, tem ali, embaixo, ali, quando tiver com o seu celular na mão, clica ali na botãozinho compartilhar, vai aparecer o ícone do WhatsApp, manda aí num grupo da família, para um amigo que gosta do vídeo, chama o pessoal para se inscrever, se inscreva no canal, ativa o sininho, isso, ativa o sininho, coloca lá todas as recomendações, e compartilha nas suas redes sociais, que eu já falei, e uma coisa muito importante, o like, aquele like que fortalece, cria relevância, já pensou, duas coisas aqui no nosso BDM, que nós temos que comemorar, eu aqui e vocês aí, quando o nosso vídeo tiver propaganda, é, vai ser legal, quando tiver propaganda, e quando um dia estiver em alta, já pensou, um vídeo do BDM na aba em alta, aí nós temos que comemorar, hein, beleza galera, então vamos lá, mas para isso, se inscreva no canal, tamo junto, aquele abraço, falou!